Bom dia pessoal, bom dia, tranquilo com vocês, tudo ótimo? Estou aqui em Dourados novamente, fiz o curso de Metalurgia e agora nós vamos trabalhar com o curso da Cerâmica Balti, da EDG e eu vou fazer uma apresentaçãozinha, vamos aplicar um central e um molar e eu acho que vocês vão estar comigo aí a partir de agora vou fazer alguns filmes, alguns videozinhos, uma montagem e vamos trabalhar do início ao fim com essa montagem aqui, tá bom? Quem que tiver interesse em alguma coisa, vamos lá no YouTube e a gente pode acompanhar isso aí, tá bom? EDG e Balti, muito obrigado pela apresentação aí Eu faço a cobertura, fiz a queima só do incisal, ok? Então, fazendo a parte do incisal, está aqui o blue, está aqui o efeitozinho, T dentina e o corpo cervical, certo? Então, isso é um dente básico, é um dente tranquilo, só para você fazer O que eu falei para vocês sobre o opalecente? Olha o opalecente por cima, pronto, esse é o opalecente Para que eu preciso do opalecente? Eu preciso do opalecente para que ele tenha aquela incisão de luz Onde a luz entra e sai, que dá aquele efeito azul e amarelo na entrada e saída da luz Quando você olha uma pessoa de lado assim, o dente tem uma cor, o outro tem outra cor Então, isso é naturalidade Então, a gente precisa disso, tá certo? Vamos lá então, pessoal Estamos com o aluno aqui já Vamos começar a fazer, trabalhar com a peça Olha aí, ó Temos mistura Cerâmica Balti Todo tipo de cerâmica Vamos trabalhar com uma dentina Incisal e alguns efeitos Aí, vamos ver o que os alunos conseguem fazer agora aí Vamos acompanhar Ok? É isso aí, meu grande Obrigado Vamos trabalhar com essa Formação de massas Para que todos possam entender Um dente simples, básico Para que a gente possa trabalhar melhor Tá certo? Então, pessoal Vamos aplicar esse central aqui Para que a gente possa Postar para vocês E vamos começar a acompanhar A montagem do trabalho Ok? Então, tá aí Pode trazer para cá Vamos começar a montar então Um central Com a cerâmica Balti Só a parte de dentina incisal Para que a gente possa trabalhar com Maquiagens hoje Ok? Então, vamos fazer A montagem do trabalhinho Para que vocês possam me acompanhar Nessa montagem E assim nós vamos montando os vídeos Para que a gente possa formular E terminá-los aí Nessa parte do central hoje Ok? Obrigado por enquanto, pessoal Vamos trabalhando Cerâmica Cadê o fazendo seus dentinhos Estamos com pouca gente Aqui pela pandemia Não podemos ter aqui mais Seis, sete, oito pessoas Então, estamos aqui Fazendo os trabalhinhos Dourados Brincando um pouco Com a cerâmica Balti Num central Para que a gente possa finalizar Esse central hoje E amanhã começamos a molar Ok? Sempre colocando e puxando ela Para você ter Ela sempre lisinha Vendo aqui? Aí Por isso que às vezes Vocês colocam uma bolinha De cerâmica E você não consegue acertar ela Coloca ela E puxa aqui Vendo? Olha como é que fica o dente Vai ficar um pouquinho maior Ele vai contrair Aí Aí pessoal Parceria Nova Cursos Dourados Balti Finalizamos um Casinho aqui De molar Olha como é que ficou Olha aí Um casinho de molar Os alunos aprenderem E um centralzinho ali É uma anatomia pessoal Essa é a cerâmica Balti